Olá galera, vou dar continuidade aqui na sequência da série sobre funcionamento do no-brake, vou falar aqui do circuito de VCC 5V, 12V e o circuito de acionamento do botão on off. Inicialmente no estado on, aqui vocês podem observar que nós temos aqui um VCC 28V, um VDC, desculpa, que está vindo das baterias em série, duas baterias em série, esse no-brake usa duas baterias em série. Quando é uma bateria é 12V, então essa tensão passa aqui por esse diodo, esse diodo aqui ele está dando uma direção para essa tensão aqui e não permitindo que a tensão de 220AC que vem aqui é retificado por esse diodo, porque esse no-brake se ele estiver sem bateria ele liga, ao contrário de muitos por aí que não liga, então esse liga porque vem aqui um 220 por aqui da rede, vem daqui, desce aqui, passa por esse diodo, passa por esse resistor, esse zener limita essa tensão, a função do zener é deixar passar o restante da tensão na qual ele é configurado, esse aqui no caso ele é para 43V, então dos 220 o restante tudo desce para a GND e só fica os 43V. Esse diodo aqui direciona essa tensão, caso não haja bateria, então esse diodo aqui também é para não permitir que essa tensão de cá passe para o lado de cá. Então esse 28VDC aqui vem aqui, passa por esses dois resistores que está aqui com o intuito de proteger, ela vai descer aqui, ela entra aqui, esses 28V, para nesse transistor que está aberto, esse transistor está em aberto, que é o que quando ele estiver em condução ele manda lá para o 7805, mas a princípio no OFF ele está aberto, o transistor está em corte. Essa tensão vem aqui, para aqui nesse coletor também, desse transistor, que esse transistor aqui tem a função de jogar para a GND, quando o micro receber um sinal lá, vou já chegar nessa informação. E essa tensão vem aqui para esse circuito de proteção, de alta tensão, que uma hora eu vou chegar nele e explicar como funciona. Essa tensão está vindo aqui, esse circuito aqui é só um complemento que eu fiz para uma necessidade aqui do no-break aqui no trabalho, mas não esqueçam isso aqui, isso aqui é de lápis, não tem nada a ver com a questão. Essa tensão passa por esse resistor, modo OFF, e vem aqui para a chave liga e desliga. Essa tensão está na base desse transistor, que automaticamente está aterrando esse ponto aqui, entre esse resistor e esse pino botão do micro. Quando a gente acionou o botão, essa tensão aqui, essa tensão aqui da chave liga e desliga, ela está vindo daqui, do pino 9 do conector que está indo lá para o flat cable do botão. Quando a gente acionou o botão, eu pego essa tensão que tem aqui nesse chave liga e desliga, esse sinal aqui chave liga e desliga, joga no VCC, que é o 5 volts, aí automaticamente esse sinal chega no micro. Quando o micro recebe esse sinal, aí ele manda uma informação, um sinal para cá, esse sinal chamado fonte, que ele vai passar aqui por esse diodo aqui de direcionamento, o que é sinal negativo ele joga para cá, o que é positivo ele permite passar para cá. Vai vir para a base desse transistor, tá? Esse transistor vai conduzir, ele entra em saturação, quando ele entra em saturação, esse GND sobe para cá até esse resistor. Até esse resistor, isso aqui tudo é GND, depois que ele já está ligado, tá? Automaticamente aqui passa a ser zero, tá? Quando aqui passa a ser zero, esse transistor entra em corte, aí esse VCC vem para esse pino chamado botão lá do micro. Aí o micro fica interpretando, tem VCC, tem VCC, continua o processo de funcionamento. Automaticamente, quando tem esse GND chega aqui, ele consegue passar também por esse resistor, que tem um valor baixo, e consegue dar uma queda de tensão na base desse transistor, que é canal N. Então, automaticamente, esse transistor vai conduzir esse 28V que está aqui, tá? Vai conduzir, vai jogar aqui no catodo do Zener. Esse Zener aqui é de 15V de 12V. Aí vai ter 12V aqui na base desse transistor, tipo 41C. Esse transistor vai conduzir, tá? Conduzindo, ele vai jogar aqui na entrada do LM7805. Nós temos os capacitores de filtro, tanto da entrada quanto da saída. E automaticamente, nós vamos ter os 5V aqui no VCC, alimentando todo o circuito que depende desse sinal VCC. Vamos ter o 12V também, que foi regulado pelo transistor. Algumas coisas aqui funcionam em 12V, os relés, por exemplo, tudo é 12V, tá? E quando eu quero desligar o NoBreak, o que acontece é o seguinte. Quando eu vou lá no botão de acionamento, liga, desliga, que eu aperto ele, aí eu pego esse VCC que está no pino 1 e mando ele para o pino 9. Aí esse sinal vem para o chave liga-desliga, esse chave liga-desliga que outrora estava 0V, ele passa a ter 5V, aciona a base desse transistor, que vai entrar em saturação e ele derruba esse VCC do resistor para baixo. Automaticamente, aqui no pino botão do micro, desse micro aqui, nós vamos ter 0V. E quando tem 0V lá, o micro interpreta isso como OFF. Então, o usuário está desligando o aparelho. Então, ele desliga e você... e assim houve os dois processos de liga e desliga. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida, deixe uma pergunta nos comentários. Dê um like aí para ajudar aí o canal. E se inscreva aí, que eu vou ficar muito grato pela força. E até o próximo vídeo. Quero oferecer esse vídeo aqui ao amigo André Penha, lá do canal Eletrônica Já, que tem um vídeo lá explicando certinho o motivo desses capacitores antes e depois do regulador de tensão. Então, assistam lá que vai ser muito útil para vocês. Vou deixar o link na descrição. Um abraço a todos. Obrigado.